Tem que ser, eu estou lendo a minha palavra. Primeiro lugar, cumprimentar todos os deputados presentes. Desde o retorno desta casa, eu não vim à plenária, ou seja, eu não vim à tribuna desta casa, me manifestar quanto à questão de alguns problemas que ocorrem no município de Porto Velho. Mas eu quero já, de antemão, iniciar a minha fala com os problemas que ocorrem pontualmente no meu município, município de Porto Velho. E já deu prazo razoável do prefeito Hildon Chaves, que era promotor de justiça, que trouxe uma proposta, o slogan, deixa eu cuidar de Porto Velho. Então, eu analisei, eu busquei entender a sua dinâmica como gestor, até porque ele é empresário, tem várias faculdades, mas já chegamos no limite. Eu fui procurado, inclusive, me ingressaram em vários grupos, e esses grupos são de moradores de vários bairros. Dentre este, o bairro Três Marias, me colocaram lá, me apresentando o caos que se encontra naquele bairro. E aí, eu vi as imagens, vi o que o prefeito foi, fez o compromisso com esses moradores. Uma situação totalmente caótica. Não é só o bairro Três Marias. Jardim Santana, Apunhã, parte da Apunhã, tem a proposta de outros bairros. E esse, que é o pior, que eu quero falar para vocês, o prefeito de Porto Velho está cometendo improbidade administrativa. Por que ele está cometendo improbidade administrativa? Porque lá, a vereadora Ada Dantas foi lá na CEMOB fazer uma fiscalização, e o que ela se deparou foi com vários maquinários, praticamente todos os maquinários estão parados, estão sendo dilapidados por falta de compras de alguns equipamentos ou algumas manutenções que devem ser feitas por parte da gestão Hildon. Prefeito, o senhor que foi promotor de justiça, que deve zelar pelo patrimônio, que tem que ter responsabilidade, o senhor está permitindo que seja dilapidado um patrimônio. E esse patrimônio deveria ser revertido para a comunidade, para a sociedade portovelense. Não adianta vir com lives, não adianta vir com firulas, o povo está cansado só de promessa. E aí eu fui interpelado por alguns falando, deputado, o que o senhor fez por nós? Eu fiz a minha parte, estou fazendo a minha parte, assim como os demais. Só para o município de Porto Velho foi mais de um milhão de reais para investir na saúde, para investir na educação, para investir em outras áreas. Então, prefeito, eu não sou executor, porque se eu fosse o executor, eu garanto para o senhor que seria muito diferente essa gestão. Então, é um outro ponto que eu estou falando, eu estou falando da questão das ruas, eu estou com outras questões que, sabe, está deixando a desejar demais. Com a proposta que foi falada, com aquilo que foi prometido, não fez nem 0,0%, até o Mauro Nazif, que foi ruim, o ex-prefeito, que, para ser ruim, ele tinha que melhorar muito, eu já estou até com saudade dele. Sinceramente. Porque o prefeito Mauro Nazif, ele não divulgava as ações dele. Diferente do Hildon Live, o Hildon, prefeito, ele divulga tudo, tudo. Mas eu quero também entrar em outro cenário, que não é só esse problema que tem, só. É a situação da saúde do município de Porto Velho. A saúde do município de Porto Velho está abandonada, está jogada às tralhas, não tem medicamento, tem insumos vencidos, que foi fiscalizado também pela vereadora Adantas, encontrou insumos vencidos, que não foi encontrado nos postos de saúde para ser utilizados. Não tem proposta nenhuma de compra. criaram uma secretaria, uma superintendência de compra, que é inerte, é incompetente, é ingerente. Prefeito, sinceramente, eu se for senhor, porque o senhor abre até mão do seu pagamento, do seu salário, entrega o mandato para quem quer trabalhar. Já que o senhor entrega o salário, não está sabendo administrar, para que está nessa prefeitura? só está destruindo a esperança do povo, que acreditou naquele que dizia, um ex-promotor, um gestor, um empresário, sinceramente, eu fico assim, analisando, nesse um ano e dois meses, de gestão, o Hildo, pelo amor de Deus, só foi, ações totalmente impopulares, que não trouxeram nenhum resultado. Primeiro, a situação do quinquênio, já começou o erro ali, o impacto de 100 milhões, eu queria saber, de onde que encontraram, esse valor de 100 milhões, que ele teve que voltar atrás. Agora, com a contribuição, da iluminação pública, aumentou, de forma drástica, cerca de 400%, em alguns, algumas faixas. o senhor prefeito, o Hildo, Chaves, o senhor fez um compromisso, inclusive, conosco, no dia que eu assinei, 180 mil reais, para ser investido em duas, duas caminhonetes, para engenharia, da Centran, o senhor falou que ia encaminhar o projeto, para resolver essa situação, e o político que presta, o político que honra a sua palavra, porque o político, ele tem uma coisa, que tem que ter, ele tem que ter a palavra, ele tem que honrar a palavra, e o senhor, fez o compromisso, conosco, que encaminhar, para a Câmara Municipal, o projeto que iria reduzir, ou seja, iria regulamentar, essa situação, da contribuição, da tarifa de energia, lembrando, que, em vários locais, de Porto Velho, não tem iluminação pública, pela Câmara de Vereadores, foi autorizado, com a proposta, do antigo gestor, que era presidente, que iria resolver, a situação da iluminação pública, que não iria afetar o cidadão, mas que nós podemos perceber e assistir, é que o povo, novamente, está sendo sacrificado, está sendo, novamente, levado, a ter que arcar com despesas, com valores, para sustentar, ainda, uma empresa, que é uma autarquia, que não tem que, não visa lucros, com argumentos, que irá, iluminar, toda a nossa Porto Velho, eu torço por isso, torço por isso, mas, o que foi majorado, o impacto, ao meu olhar, que era de 1 milhão e 600, foi para 4 milhões, 4 milhões, vai dar para iluminar, muita coisa, tá, caos, caos na saúde, caos, na questão das ruas, caos agora, que quer inventar, tirar os vigilantes, contratar uma empresa, sem licitação, uma empresa, que é do Amazonas, uma empresa, que vai gastar, 22 milhões, eu não entendo, quem é, esses, sabe, essas pessoas, que estão orientando, o prefeito, Hildon Chaves, mas, ele tem sabedoria, ele tem, formação superior, ainda mais, no direito, está, deixando-nos, a desejar dessa forma, mas, eu digo o seguinte, essa situação dos vigilantes, está sendo já analisado, pelo Tribunal de Contas, e que em breve, terão, uma decisão, pelo órgão competente, e hoje, agora, agora, recebi a notícia, que o transporte público, irá parar, meu Deus do céu, é uma atrás da outra, transporte público, de Porto Velho, vai parar, primeiro, que não teve licitação, até agora, é precária, segundo, colocar, transporte público, nessas ruas, é quebrar, quebrar, meu amigo, se um carro popular, um carro do cidadão, quebra, imagina esses ônibus, que fica praticamente, várias horas, até meia noite, circulando, imagina, como é, que os empresários, também, vão ter que arcar, com essas despesas. com as ruas, com as ruas,